A residência onde a cobra se encontrava fica bem próximo à corporação do corpo de bombeiros. Aqui, nessa residência, rapidamente os bombeiros se deslocaram a pé mesmo para fazer então a captura do animal e posteriormente soltá-la no seu habitat natural. É bem comum esse tipo de solicitação, até porque nossa região tem bastante de... é bem rica em serpentes, né? Geralmente é uma ocorrência tranquila, dependendo da espécie da cobra, assim como foi essa. E a gente faz essa captura e solta-la no habitat natural. Agora, o importante foi a atitude das pessoas, né? Em vez de matar o animal, chamaram o bombeiro. Às vezes não sabem, né? Se é uma cobra venenosa ou não. Com certeza. É importante isolar o local e acionar a gente para a gente fazer essa captura e não trazer riscos aos moradores. A orientação é não tentar por meios próprios, né? A gente sempre vem com material adequado, luva de proteção. E a princípio a gente faz a verificação da cobra. Se é peçonhenta, é uma cobra de outro porte, né? Para poder justamente não trazer esse risco para os moradores. Olha, o pessoal costuma falar que é a limpa-mato, né? Uma cobra comum na nossa região, que se alimenta de pequenos bichos, ovos de bichos e coisas assim. Comum na nossa região. Exatamente. É esse tipo de cobra bem comum. São várias solicitações nessa semana. E tem bastante... E costuma aparecer dentro das casas mesmo, por ser uma cobra de pequeno porte. E isso aqui... E aí E aí E aí Obrigado.